Nada de frutas e verduras amassadas, sujas e muito menos apodrecendo nas bancas de venda. Produtos estragados em supermercados e verdurões estão com os dias contados. Pelo menos é o que pretende o Ministério da Agricultura. Desde o dia 16 de novembro está proibida a venda de hortaliças fora de padrões de qualidade estabelecidos pelo governo. O produto deve estar inteiro, livre de mau cheiro, firme, limpo, sem pragas visíveis a olho nu. Essa norma visa especialmente tirar as podridões do mercado, tirar produtos passados, tirar produtos verdes, tirar produtos com danos profundos. Por enquanto, cabe ao consumidor fazer essa escolha, essa análise dos produtos, frutas e hortaliças para escolher o que ele acha que tem qualidade e que está bom para o consumo, para levar para casa. Deixando o que está inadequado de fora. Mas a intenção do Ministério da Agricultura é evitar que aqui, na venda final ao consumidor, apareçam produtos como essa manga aqui, por exemplo. Ela já está podre, ela já está bem inadequada e longe dos padrões de qualidade. Melão principalmente, que eu ainda não aprendi a comprar melão. Para o abacaxi, você acha que ele está bom e ele nunca está quando chega. As normas foram criadas para atender exigências do mercado internacional e também garantir maior qualidade dos produtos ao consumidor brasileiro. O auditor fiscal do Ministério da Agricultura explica que as regras são abrangentes para frutas e hortaliças e tem requisitos mínimos para todos os produtos. O principal deles é a ausência de podridão nos vegetais. O risco é que o consumidor pode levar para casa um produto com uma podridão, que pode contaminar um outro, a contaminação cruzada. O valor nutritivo desse produto também fica prejudicado. O prejuízo econômico, em consequência, para o consumidor também é maior. Os comerciantes têm seis meses para se adequar. E a fiscalização deve focar, sobretudo, nas centrais de abastecimento, hipermercados e verdurões. As normas hoje também, elas levam em conta a possibilidade de escolha do consumidor. Nesse caso, a única opção é o próprio consumidor, que já é especialista nisso, escolhe aquele produto melhor e expurga aquele que não está tão bom. Qual é o segredinho para escolher? Eu procurei que não tem mancha nenhuma, machucado. Nas feiras, o consumidor tem acesso a produtos fresquinhos todos os dias. Olha só a banca da Elisabete. Feirante há mais de 40 anos, ela sabe da importância de cativar o cliente. As minhas mercadorias são todas selecionadas. Até as bancas, até as mangas, elas são tudo de talim. Este outro feirante já seleciona os produtos e embala em porções prontas para o cliente levar para casa. Está tudo bonito. Está de confiança, durinho, não está murcho. Ele sai cedo de casa e às 3 horas da manhã chega a Seasa para buscar mercadoria. A gente vai também de madrugada para escolher as melhores verduras que estão lá no Seasa. Então, para quê? Para que a gente possa trazer uma de qualidade para a feira. Cliente satisfeito sempre volta para comprar mais. Trabalhar com mercadoria boa, aí o cliente volta, né? A gente vai fazer uma de qualidade para a feira.